3, 2, 1, foi! Ah, oba! Guys, ele mandou antes de acabar os fogos, os fogos não, os confetes, ou depois? 100 dólares usando cupons som e virou 135. Mano, o bagulho é o seguinte, sal, lumine e chama. Bora, empurra! Hoje a 5-7 é o que tem o provébile mais próximo das facas e luvas. Inclusive, a gente acabou de pegar um 98.8 e um 99.2. Vai na caixa de USP, Saulo. Pô, aquela caixa win-USP lá é forte mesmo, nós já teríamos pego duas se nós estivéssemos nela. Aquela caixa de win-USP é muito boa. Dá tempo de partir para ela ainda, clã? Calma, eu vou tentar ganhar uma USP pelo menos aqui e depois a gente vai tudo de caixa Saulo. Não veio a USP. 5x1, porra! E falem, está simplesmente 6 barra 1. Quando o professor está de manga longa, esquece. Vou abrir mais 10 aqui. Uma. Legal. Tentar buscar mais uma, então? Mais uma? Só mais um, só mais um. Não veio, guys. Mano, eu vou fazer o seguinte. A gente ganhou a USP, certo? Agora vamos tentar ganhar a Glock? A Glock vale 150 dólares. Vamos ver. Tá. Paga! Caixa all-in USP, paga. Caixa all-in Glock, paga. E a Glock não está disponível. A gente não precisa pegar a Glock. A gente pode pegar qualquer uma dessas skins aqui, véi. E aí, o que a gente vai solicitar para ele aqui, guys? E aí, ó, depositamos 100 dólares para ele usando o cupom sonho. 100 dólares virou 135 por causa do cupom. E simplesmente, a gente pegou para ele 185 dólares. Deixa eu ver se ele já tem faca, luva e tal. Não, não tem nada. Sendo assim, vamos pegar para ele uma faquinha. E, mano, sendo bem sincero, talvez essa seja a primeira faca dele. Flip é uma boa opção. Mano, esse Stained no CS2 está legal, mano. Freehand. Pega a Falkion vermelha. Crimson Web. Crimson Web é uma faca muito show. Chama atenção porque, pô, vermelhona. Mas na outra seria a Win 5-7, que vale 200 dólares. Mas a gente teria, tipo, 10 chances. Acho que nem convém. É, visualizando ali que o inventário dele não tem muito skin, eu já tenho mais ou menos em mente o que eu vou fazer aqui para ele. A gente depositou 100 dólares e a gente pode abrir as caixas gratuitas. Até a Free Legend. Dá um tiro na luva? Não, não. Não vou fazer isso, não. Eu vou garantir mais skin para ele, eu acho. 27 dólares e a gente consegue abrir duas Black Friday, tá ligado? E reza. É, não deu tão bom, não deu tão bom. Mas, ó, já é mais 10 dólares. Então, saímos para ele com... A faca que ganhamos para ele vale 930 reais. Mas ainda tem que chegar a USP Q Confirmed, a P250 Muertos e a MAC 10. Só que se a gente for colocar 930, só essa faca vale 190. Então, se a gente for colocar tudo o resto daqui, passou dos 250. Passou dos 250 dólares. Tese se gol, ponto net, cupom sonho, depositamos 100 dólares na conta do inscrito e deu bom. Demais. É, vamos dar uma olhada na faquinha dele lá dentro do jogo? Aí o resto ele aceita ali com calma. Mas já tem AK, ele já tem ALP, ele já tem M4. M4, agora ele vai ter uma USP melhor, uma MAC 10 melhor, uma P250, agora já tá de faca. Ah, mas ela não veio com float muito bom. Não tira o fato de valer aqueles 930 reais, tá, clã? Vale. Tá mais para uma Vanilla do que para uma Crimson Web. Tem seu charme porque fica parecendo que é uma faca Vanilla suja de sangue, né, velho? Fica parecendo que é uma Vanilla suja de sangue. Mas seria mais legal se ela viesse bonitona. Aí, guys, então foi isso. CSGO.net cupom sonho, mais um profite insano na conta de inscrito. Ontem a gente abriu caixa ALWIN USP na conta de um inscrito e acabamos saindo com uma faca de mais de 200 dólares pra ele. Foi maravilhosa. E hoje abrimos ALWIN USP e ALWIN Glock e saímos com essa Falcon T Arrubra, mais ALWIN USP que o Confirmed e mais duas skins. Deixa eu ver se chegou mais alguma das skins aqui. Ó, chegou aqui a MAC 10, vale 27 reais. Essa MAC 10 aqui, minimal, era linda, maravilhosa. Mas ainda vai chegar aqui o Confirmed e a P250 muertos que ele vai aceitando ali. Lembrando, guys, CSGO.net cupom sonho. Olha, essa MAC 10 aqui é coisa linda, maravilhosa, ó. Então, na live de hoje já foi um depósito na conta de inscrito, um profite muito bom. Chama no profite, papi. Tá muito atrás? É porque eu tô pela TV, mano. Aí, ó. Ah, não é? Tá de CT, God. Nossa, a qualidade da transmissão tá meio ruim, velho. Essa porra dessa televisão do cara. Aí, agora essa merda dessa televisão travou, velho. Vai tomar no... Travou tanto que não dá nem pra desligar ela, velho. Só que eu tô apertando pra desligar, ela não desliga. Televisão merda. Porra, vou ter que tirar da tomada a TV, velho. Mano, na moral, meu, se tu for comprar uma televisão pra utilizar o stream dela, nunca compre essa da TCL de entrada. Tu vai só te utar, mané. Tu vai só te utar, mané. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho